A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça excluiu o crime de lavagem de dinheiro de 8 réus da Operação Caixa de Pandora na Polícia Federal que investigou um esquema de corrupção no Distrito Federal. A operação da Polícia Federal feita em 2009 investigou a distribuição de recursos públicos de forma ilegal para a base aliada do governo do DF. Os ministros entenderam que a denúncia dos acusados de envolvimento no esquema não descreveu as características do crime de lavagem de dinheiro, como esconder a origem de bens ou valores obtidos de forma ilegal. O relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca retirou a denúncia dos réus Fábio Simão, Omésio Ribeiro Pontes, Paulo Otávio Alves Pereira, Márcio Evandro Rocha Machado, Renato Araújo Malcote, José Eustáquio de Oliveira e José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal. Além de Durval Barbosa, que foi o delator do esquema. A decisão não abrange outros crimes pelos quais os réus respondem na Justiça. Legenda Adriana Zanotto